CAPÍTULO 1 COMO SER IMPARÁVEL Você já deve ter ocupado, mais de um milhão de vezes, a sua mente com pensamentos do tipo. Eu sei que posso conquistar o que é realmente importante para mim. Eu sei que sou capaz de avançar rumo ao meu propósito. Eu sei que consigo me superar, chegar mais longe e vencer aquilo que me impede de ser uma pessoa mais alegre, próspera e feliz. Eu sei que posso vencer todas as minhas dúvidas e inquietações. Eu sei que posso transformar o meu medo em coragem e a minha fraqueza em força. Eu sei que posso transformar as minhas limitações em novos recordes. Eu também sei de tudo isso. Tenho certeza que você é um ser ilimitado, poderoso, virtuoso. Bem provavelmente, você não saiba, mas o que separa você de alcançar aquilo que realmente é importante para você, é você mesmo. Você tem o poder de construir um muro que impossibilite você viver os seus reais valores de vida. Você tem o poder de construir uma ponte que possibilite você viver os seus principais valores de vida. E aí, qual será a sua escolha? Por quê? Quando eu tinha 15 anos, escrevi uma frase enquanto assistia a uma aula de inglês, o pior limite não é aquele que é imposto pelos outros, mas aquele que é imposto por nós mesmos. Ainda me emociono com ela. Incrível a força desta afirmação, certo? Por mais incrível que pareça, mesmo que não habitasse o auge da minha certeza interior, aos 15 anos já tinha bem esculpido na minha mente o que queria viver e ser no futuro. O modelo de existência que criei para mim, ao longo dos anos, é crucial para o meu sentimento absoluto de coerência, bem-estar, equilíbrio, felicidade, paixão, qual desfruto com constância nos dias de hoje. Não estou falando da ausência de conflitos e problemas, ao contrário, muitas das decisões que tomei trouxeram isso, o que eu estou falando é da clareza que tenho para decidir por qualquer coisa na minha vida. Sabe aquela clareza que permite a você conquistar qualquer coisa, realizar qualquer coisa, viver qualquer coisa? Pois bem, essa clareza corre em minhas veias e alimenta cada milésimo de segundo da minha vida. Não é a clareza de estar certo aos olhos do mundo. É a clareza de estar imerso e presente naquilo que eu acredito que é vida. Lembrou-me como se fosse hoje, quantas vezes, ao comentar sobre o estilo de vida que desejava viver, era vítima de piadas ou risadas em fim da vez, que, não vou mentir, batiam na minha alma como um chicote de espinhos. Ainda não tinha aprendido a controlar o que eu queria ver, ouvir e sentir, naquela época tudo isso me fazia muito mal. Não posso falar que aquilo me deixou cicatrizes, tudo aquilo que não é importante para mim, com o tempo eu aprendi a rejeitar ou descartar. Não carrego no meu interior aquilo que não tem poder para me fortalecer. Mas, é claro que nem sempre foi assim, e já fui uma pessoa facilmente parável, muitos sonhos, muitos projetos, muitos objetivos, muitas metas. O que eu fazia com tudo isso? A pergunta certa é, o que tudo isso fazia comigo? Hoje eu tenho essa resposta. A resposta é, tudo isso me sufocava. Você sabe como é passar em frente a uma padaria, avistar o doce que você gostaria devorar, mas não ter condições de tê-lo para comer. Você está salivando, seu estômago está se contorcendo, sua cabeça tenta criar todas as experiências possíveis para você entender o que seria saborear ele, mas, quando você abre os olhos, a realidade dá um tapa na sua cara. Para quem vive uma realidade muito diferente daquela que sonha viver, essa visão é quase uma lei, e o sentimento de inutilidade ou a ausência de forças parece manipular cada dia de sua vida. Mas não precisa ser assim, e essa é uma realidade que você poderá abandonar em breve, mas não será de graça, terá um custo para você, o seu tempo deverá ser investido de forma diferente. Tome dois extremos como exemplo, um mendigo e um milionário. Item você acredita que a maior diferença entre o mendigo e o milionário é o fator sorte? Item você acredita que o mendigo e o milionário têm os mesmos amigos ou buscam conviver com as mesmas pessoas? Item você acredita que o mendigo e o milionário começam o dia com as mesmas estratégias? Item você acredita que o mendigo e o milionário tomam as mesmas decisões diariamente? Item você acredita que o mendigo e o milionário executam as mesmas ações diariamente? Item Você acredita que o mendigo e o milionário desfrutam dos mesmos valores de vida? Item Você acredita que o mendigo e o milionário interpretam problemas e oportunidades com o mesmo feeling? Item Você acredita que o mendigo e o milionário usam o tempo com o mesmo foco? Como eu, acredito que você tenha a convicção plena e saudável, de que o mendigo está na situação de mendigo porque escolheu essa vida. O mendigo não é mendigo, ele está na situação de mendigo. Como o milionário não é milionário, ele está na situação de milionário. É interessante analisar essa lógica, porque se um dia, tanto o mendigo quanto o milionário, decidirem por mudar as suas atitudes, poderão mudar a sua situação de melhor para pior ou vice-versa. Uma decisão muda tudo. Você não precisa de mais de 20 segundos de coragem para tomar uma decisão que vai mudar a sua vida para sempre. Portanto, foco na sua situação atual, porque sonegar ela pode significar continuar vivendo ela. Capítulo 2 Vamos ao pulo do gato. Para ser imparável você precisa dominar as forças que limitam você de alcançar tudo aquilo que é realmente imprescindível para você ser exponencialmente feliz. Faz sentido para você. O que você precisa é mapear a sua situação atual, para então, munido das estratégias, ferramentas e técnicas certas, chegar ao estado desejado. Você pode neste momento estar em profundo conflito pessoal, ou ainda, vivendo uma fase incrível, mas sempre é possível progredir, prosperar, avançar rumo ao que completa a sua vida. Admitir isso pode fazer toda a diferença na sua vida. Percebi, nos últimos anos, convivendo com pessoas extraordinárias que construíram um legado sólido e inspirador, que todas, sem exceção, conheciam os seus pontos fortes e também guardavam na ponta da língua os seus pontos fracos, e eram dotadas de uma instigadora habilidade de reconhecer, com perícia, o seu estado atual, as suas limitações e as suas vantagens, como também demonstravam clareza absoluta sobre aonde queriam estar em 1,2, 5, 10 ou 20 anos. Para essas pessoas, levantar os recursos necessários para transformar seus muros em pontes, era só uma questão de tempo, porque entendiam a importância das coisas com as quais gostavam de se conectar, e moviam-se com inteligência impecável rumo ao que sabiam que era possível alcançar. Já fica claro, que, de uma vez por todas você precisa decretar que você, somente você, tem o controle sobre a sua vida, ninguém tem o poder de tirar o sorriso do seu rosto, mas você tem o poder de permitir que uma pessoa tire o sorriso do seu rosto. Faz sentido para você. Imagine 5 situações cotidianas que geralmente tiram o seu chão. 1. Quando você é rejeitado. 2. Quando as pessoas não acreditam em você. 3. Quando você não é levado a sério. 4. Quando você dá o seu máximo e mesmo assim as pessoas acham que você não está comprometido o suficiente. 5. Quando você se entrega para algo e a recompensa é apenas o cansaço e uma coleção de decepções e frustrações. Técnica de dissipação rápida de padrão destrutivo. Agora imagine, isoladamente, qual seria a possível solução para a primeira situação. Pense no caminho que você faz para trazer a rejeição para dentro de você. Caso a rejeição esteja muito presente na sua vida, pense no caminho que você faz para despertar a rejeição. Entenda como tudo acontece. Como você reconhece que aquela sensação está novamente tomando conta de você. Qual é o primeiro estágio? Qual é o segundo estágio? Qual é o terceiro estágio? Acompanhe a rota que cada sentimento e cada emoção respectiva a ele fazem em seu corpo. Tome nota de tudo. Não ignore nada. Agora, que você conhece aquilo que destrói você, anteceda os fatos, conceda um novo significado ao filme, ribeita-se aquela sua memória. Vamos ao passo a passo. Passo 1 Deite-se completamente ou, pelo menos, sente-se confortavelmente em uma cadeira com encosto. Feche os olhos. Ative na sua cabeça uma memória positiva, de um dia importante da sua vida ou de alguma atividade que você faça e desperte autoestima, confiança, segurança, ou qualquer sentimento que seja favorável a você ressignificar a memória antiga. Passo 2 Você já encontrou o filme, agora pode começar a inspirar e expirar vagarosamente. Inspire, puxando o ar bem devagar, sentindo o ar encher os seus pulmões e trazendo uma sensação de anestesia ao seu corpo. Segure o ar nos seus pulmões por alguns segundos. Expire, novamente devagar, permitindo que você tenha total consciência do ar que está deixando o seu corpo. Repita isso até sentir o seu corpo totalmente relaxado. Passo 3 Passo 3 Bruda a memória positiva que você ativou no Passo 1 Preste atenção nos detalhes, permita-se evoluir em cada uma das sensações e emoções, amplifique as sensações e emoções que fazem bem para você. Permita-se também ser parte integrante do ambiente à sua volta, use todos os sentidos para entender ou a como você pode intensificar as sensações e emoções e ampliar o significado. Você pode usar a sua intuição para acelerar o seu aprendizado sobre a experiência, basta você entender e compreender o que significava aquele momento, como ele beneficiou você, porque ele foi tão importante ou decisivo. Passo 4 Vagarosamente, desligue-se do filme que você está assistindo. Apenas desligue-se do filme, mas mantenha a memória presente. As sensações, sentimentos ou emoções despertadas durante todo o exercício devem se manter intactas. Passo 5 Reconecte-se à sua respiração, tendo a certeza de que você está no controle do processo. Resgate a memória da rejeição. Pruda a memória da rejeição com a clareza e convicção que você despertou na memória anterior. Preste atenção nos detalhes, permita-se evoluir em cada uma das sensações e emoções, amplifique as sensações e emoções que fazem bem para você. Permita-se também ser parte integrante do ambiente à sua volta, use todos os sentidos para entender ou a como você pode intensificar as sensações e emoções e ampliar o significado. Você pode usar a sua intuição para acelerar o seu aprendizado sobre a experiência, basta você entender e compreender o que significava aquele momento, como ele beneficiou você, porque ele foi tão importante ou decisivo. Agora você quer usar uma situação que sempre usou você. Você tem certeza que está no controle e tem tempo para ressignificar qualquer sentimento que esteja incomodando ou causando algum tipo de desconforto para você. Passo 6 Vagarosamente, desligue-se do filme que você está assistindo. Apenas desligue-se do filme, mas mantenha a memória presente. Volte para o presente, aos poucos, pelo menos 45 segundos depois de abandonar o filme. O que eu acabei de compartilhar com você, é uma das técnicas mais pudarussas para ressignificar qualquer padrão destrutivo. Mesmo que eu tenha simplificado ela, se você souber aplicá-la com paciência e excelência, não terá dificuldades em destruir padrões antigos ou novos que estão limitando você. Bem provavelmente, neste momento, milhares de pessoas estão extraindo o melhor da vida, porque em algum momento, decidiram por dominar aquilo que antes dominava elas. Dizem que até mesmo uma jornada de mil quilômetros começa com um único passo. Pois bem, esse é o primeiro passo para a sua jornada de transformação. Eu talvez não conheça você, afinal milhões de pessoas leem os meus artigos a cada ano, mas, nem por isso, vou deixar de acreditar em você. Escrevo semanalmente artigos como esse porque acredito nas pessoas e sei que quando nos tornamos pessoas melhores podemos contribuir mais para o mundo e para as pessoas que amamos. E se você começar a contribuir mais, o universo retribuirá. Você está pronto para ser imparável. CAPÍTULO 3 O QUE É RESILIÊNCIA? 12 CARACTERÍSTICAS DOS EM PARAVES Quando penso sobre o que é resiliência, só uma coisa martela na minha cabeça, ser resiliente é igual a se tornar antifrágil. Faz pouco tempo que eu conheci o termo antifrágil, mas ele faz todo o sentido. Funciona assim. Existem três tipos de pessoas. O primeiro tipo é a pessoa frágil que quebra por qualquer motivo. O segundo tipo é a pessoa robusta, que recebe uma crítica e se mantém a mesma. Ela não fica melhor com as críticas, só permanece igual. E o terceiro tipo é a pessoa antifrágil, que quanto mais críticas recebe e quanto mais desafios enfrenta, mais forte se torna. Se tornar uma pessoa antifrágil é tipo treinar para ganhar músculos. Para o músculo crescer, você precisa machucá-lo. Você simplesmente não vai ficar forte se fizer um treino leve ou for para a academia de vez em nunca só para correr na esteira. Quanto mais você pegar peso e machucar o músculo, mais força ele vai ganhar. É exatamente a mesma coisa que acontece com pessoas resilientes. Por isso, a meu ver, elas se encaixam no tipo antifrágil. O mais interessante de tudo é que todas as pessoas são naturalmente antifrágeis, embora muitas vezes escolham os outros dois caminhos que eu acabei de falar, o da fragilidade e da robustez. No final das contas, se tornar resiliente e antifrágil é uma decisão. É, se me permite dizer, uma decisão fundamental para aqueles que estão no campo de batalha, tomando porrada do mercado, da burocracia e dos imprevistos o tempo inteiro. Porque quanto mais forte você se tornar, mais longe você tende a chegar. Então, se você quer saber o que é resiliência em detalhes, é só continuar lendo. Eu também vou te mostrar por que ela é importante e as doze características de pessoas altamente resilientes. Bora? Capítulo 4 O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de se adaptar bem em situações de adversidade, de ser flexível e enxergar os erros como oportunidades de crescimento. Essa é a definição que a psicologia dá para o termo. Mas o primeiro uso dele vem da física, onde resiliência é a propriedade que alguns materiais têm de sofrer grandes pressões e depois voltar ao seu estado natural sem que ocorram alterações na sua forma original. Ou seja, uma pessoa resiliente é aquela que sabe lidar com a pressão sem que isso a prejudique, sem que isso a quebre. Eu não sei se você já assistiu o clássico Haki Balboa, mas tem uma frase em um dos filmes que ilustra bem o que é resiliência, não é sobre o quanto você bate. É sobre o quanto você consegue apanhar e seguir em frente. No caso do filme que fala sobre a luta como um esporte, apanhar tem o sentido literal. Mas também pode ser interpretado como as dificuldades que você passa na vida, as falhas que você comete, todos os motivos que você tem para desistir, mas não desiste por causa da força que vem de dentro e te faz continuar. Ou seja, uma pessoa resiliente é imparável. Por exemplo, imagine que apareceu uma aranha na sua frente, Digo aranha porque eu tenho pavor, mas pode ser qualquer animal que você considere uma ameaça para sua segurança. Existem basicamente três reações possíveis, fugir, paralisar ou atacar. Se você fugir ou paralisar, não vai se livrar da ameaça por completo. É provável que apenas a afaste por um tempo. Agora, se atacar, terá mais chances de aniquilar a ameaça. O fato é que as três reações são aplicáveis a qualquer coisa na sua vida. Às vezes a aranha é aquele não que você recebeu e foi o suficiente para te quebrar, te fazer fugir da situação ou travar diante dela, o que mostra falta de resiliência. Só que, quanto mais resiliente, mais propenso você fica a atacar, isto é, encarar a situação de peito aberto. Isso não acontece de uma hora para outra, é um processo. É o resultado de uma série de crenças que você precisa trabalhar na sua mente para se tornar flexível. Outra coisa, a resiliência não é um apagador de incêndio, não é para ser usada apenas quando houver uma situação de conflito. É para ser constantemente exercitada. E se você acha que ser resiliente é privilégio para poucos, fica ligado, qualquer pessoa pode se tornar resiliente, é uma habilidade treinável. Agora, por que investir nesse treinamento? Por que é importante ser resiliente? O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Pessoas resilientes entendem isso. Inclusive, é o que as torna imparáveis. Veja que eu disse imparável e não resistente. Quem é resistente aguenta a porrada, segura a onda, mas para por aí. Quem é resiliente dá um passo além, usa as dificuldades para ficar mais forte. Pessoas resilientes não travam frente aos obstáculos e não têm medo de errar. Até porque, para elas, cometer erros é positivo, já que é com eles que você identifica os ajustes que precisa fazer para alcançar o sucesso. Quem é resiliente aprende com os próprios erros e se beneficia deles, não desiste do sucesso e, por isso, cresce a cada falha. Por ser imparável, praticar a resiliência pode te tornar uma pessoa mais produtiva, criativa e confiante. Como eu disse no início dessa conversa, quanto mais resiliente, mais antifragil você se torna. Então qual a maior consequência disso, a grande importância da resiliência? Simples, a pessoa não desiste. E o faixa preta é o faixa branca que não desistiu. Nesse ponto, talvez você esteja se perguntando. Como se tornar resiliente? Eu não sei se você tem filhos, sobrinhos ou conviveu com alguma criança. O fato é que todas passam por um processo muito parecido quando aprendem a falar. As primeiras palavras são, na verdade, sons aleatórios. Quando começam a fazer algum sentido, ainda saem erradas ou engraçadas. Meu sobrinho, por exemplo, quando aprendeu que eu sou Odindo, nas primeiras tentativas falou algo como Iindo, com muito esforço para sair o I. Hoje já masteriza Odindo e sabe que Odindo também é a tio Omar, casado com a tia Úrsula, tia Sula para os íntimos. A cada dia ele domina um pouco mais o processo da fala. Na verdade hoje ele já é um adulto. Mas quando estava aprendendo a falar foi assim, rezos. O que isso tem a ver com resiliência? Tudo. O desenvolvimento de uma criança mostra a alta capacidade de adaptação que ela tem, além da vontade constante de aprender e crescer em situações desafiadoras. Esses são os primeiros passos no processo de se tornar resiliente. Os próximos eu explico a seguir. Jogo da velha Eu acredito fortemente que atletas de alto nível só chegam ao topo porque, além do preparo físico, dedicam tempo e energia para cuidar da mente. Afinal, é a cabeça que controla todo o resto. Por isso, ser resiliente está intimamente ligado ao mindset que você tem. Na prática, isso significa que o importante não é o que acontece, mas como você enxerga cada situação. Tem um livro muito massa que fala do assunto, o Mindset, da autora Carol Dweck. Ela explica que existem basicamente dois tipos de mindset, o fixo e o de crescimento. O fixo consiste na crença de que a inteligência é resultado de talentos inatos que limitam a capacidade de realizar alguma coisa. Nesse contexto, pessoas com dificuldade em matemática, por exemplo, tendem a achar que não há nada a ser feito, que elas são ruins e pronto. Já quem tem Mindset de crescimento encara os desafios como oportunidade para crescer. Quando há dificuldade em alguma coisa, tudo bem. Pelo que você já deve ter sacado, pessoas resilientes têm um Mindset de crescimento, já que não temem os erros e os desafios. Jogo da velha 2 Trabalhar a inteligência emocional Há quem pense que os Resilientes são aqueles que nunca ficam tristes ou têm problemas. Que engano! A diferença é a inteligência emocional. Não tem nada a ver com não ter emoções, mas sim com reconhecer e entender os seus sentimentos e não deixar que eles dominem e controlem suas ações. Já ouviu aquela frase, tudo bem não estar bem? Pois é! Uma pessoa com alta resiliência se conhece profundamente a ponto de analisar as próprias emoções e trabalhar em cima delas para avançar degrau por degrau. Jogo da velha 3 Não ter medo de sair da zona de conforto Sabe por que dá tanto medo sair da zona de conforto? Porque ela é previsível, e previsibilidade permite que você se sinta seguro. Mas lembre-se do que eu já falei, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Se você continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, terá os mesmos resultados. Claro, sair da rotina dói, mas é a dor da dificuldade que te ajudará no amadurecimento para que você se torne mais forte. Jogo da velha 4 Parar de enxergar o copo meio vazio Pessimismo é a chave para estagnação. Porque se você acha que vai dar tudo errado, nem se move para evitar a fadiga. E sempre que uma dificuldade aparece, você já pensa em todos os poores cenários. O problema é que você se torna tóxico para si mesmo e para as outras pessoas. Sabe aquela pessoa que está sempre reclamando, tudo é sempre ruim, nada dá certo, ó céus, ó vida. Não seja essa pessoa. Porque, além de ser chato, coloca toda a vontade de fazer alguma coisa lá no chão. Não estou dizendo para ver o mundo como um conto de fadas com arco-íris de algodão doce. Não é isso. Esqueça a pessoa que acorda dando bom dia até para o sol. Ser otimista não é sobre estar de bom humor o tempo inteiro, mas sim sobre colocar seus esforços para que o resultado positivo aconteça. É sobre ser proativo e tomar a responsabilidade das coisas para si, é saber que as situações ruins acontecem e são degraus para o crescimento. Jogo da velha 5 A dica aqui é valorizar os seus pontos altos e trabalhar nos pontos baixos. Por exemplo, se a gestão de equipes é uma dificuldade sua, entenda que esse é um ponto de atenção e busque soluções, ao mesmo tempo em que usa suas habilidades em vendas para crescer o número de clientes. Além disso, no seu negócio, ter uma boa autoestima significa tomar decisões com segurança de que vai atingir seus objetivos e metas. E também delegar com segurança, passar uma tarefa adiante com a tranquilidade de que ela será cumprida. Jogo da velha 6 Aceitar críticas Eu não sei se você gosta de cozinhar. Eu me aventuro na cozinha de vez em quando, e segundo porque eu gosto de testar novidades. Mas, se quiser me ver murchar, é só dizer que minha comida não ficou boa, ou está sem sal, ou pesada na pimenta. Por isso, acredite em mim quando eu digo que sei como é horrível receber críticas, ainda mais se for de alguém que você gosta. Só que, por mais desconfortável que seja às vezes, não posso negar que se ninguém me falasse que eu pesei a mão no sal, eu continuaria cometendo o mesmo erro. Isso vale para você também, em qualquer área que seja especialmente no seu negócio. Se você deixar que cada comentário ruim nas redes sociais ou cada pequena falha na campanha seja motivo para estresse, você não anda para a frente. Para ser resiliente, use as críticas, tanto construtivas quanto negativas, como motivação para crescer, não como justificativa para ficar de cara amarrada. Jogo da velha 7 Prezar por relacionamentos saudáveis Talvez você já tenha ouvido aquele negócio de que nós somos a média das cinco pessoas com as quais mais convivemos. Isso significa que o seu ambiente interfere diretamente na sua visão do mundo, quiçá nas suas atitudes. Se você está no início do processo de se tornar resiliente, ter pessoas negativas e tóxicas ao seu redor não ajuda. Prezar por relacionamentos saudáveis significa construir uma rede de apoio mútuo, você apoia as pessoas e elas te apoiam em troca, um ajuda o outro a levantar. E o Érico fala muito de como controlar o seu ambiente torna os seus objetivos muito mais fáceis de alcançar. Por exemplo, se você está de dieta, ficar perto de quem quer comer pizza ou hambúrguer todos os dias tem altas chances de te fazer perder o foco. Por outro lado, fazer dieta ou cumprir um cronograma de exercícios com um amigo do lado é muito mais fácil. Esse é o poder da comunidade, conversar, botar para fora, ter um ombro amigo te ajuda a lidar com as situações difíceis e encará-las de uma forma positiva. Jogo da velha 8 Durante esse texto, eu citei uma frase do filme do Haki Balboa e aquela parada de apanhar e continuar indo em frente. Em outras palavras, o obstáculo é o caminho. Esse é o pulo do gato. Pessoas resilientes lutam em prol de um objetivo, independente dos obstáculos. Mas que fique claro, não é persistir por persistir, pela teimosia do ato. É persistir em busca de aprendizado e crescimento, ok? Jogo da velha 10 Se tem uma coisa totalmente contrária à postura de uma pessoa resiliente, essa coisa é o egoísmo, ou seja, olhar apenas para o próprio umbigo, achar que o mundo gira em torno de você. Gente com alto nível de resiliência é capaz de se colocar no lugar das outras pessoas para entender o contexto pelos olhos dela, compreender suas dores. Isso é especialmente valioso para empreendedores por dois motivos. Um te ajuda a ter uma equipe mais unida e confortável em trabalhar para você, porque você será um chefe preocupado com o bem-estar dos colaboradores. 2. Te ajuda a entender profundamente o seu avatar, suas dores e desejos, o que aumenta as chances de saber como se comunicar com ele. Só vejo vantagens. Jogo da velha 11 Altíssima flexibilidade Você tem medo de novidades? Se busca a resiliência, não deveria. Pessoas resilientes são altamente adaptáveis às mudanças, situações e cenários diferentes. Lidam bem com imprevistos e diferentes tipos de pessoas. Principalmente para empreendedores digitais, onde tudo muda o tempo todo, ser flexível permite que você acompanhe e se adapte às transformações do mercado. Com isso, aumenta consideravelmente as chances do seu negócio crescer. Jogo da velha 12 Focar no que é importante Por fim, mas não menos importante, você pode se tornar uma pessoa resiliente ao diminuir decisões pouco significativas e se focar em ações que realmente vão fazer a diferença no seu dia. Apagar incêndios todos os dias, o dia todo, tira o seu foco. Isso consequentemente diminui a produtividade e a autoestima porque você sente que faz, faz, faz e não chega a nenhum resultado real. Afinal, como diria Seth Godin, um grande especialista em marketing estar ocupado é diferente de ser produtivo. Mas como focar no que é importante? A primeira coisa é definir os seus objetivos, aonde você quer chegar. É como diria o autor Lewis Carroll, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Por isso, tenha clareza das suas ambições. Isso vai evitar que você se perca com tarefas insignificantes para concretizar seus objetivos. Junte sua resiliência a isso para conquistar clientes. Se você é um empreendedor, sabe que essa jornada não é um mar de rosas boa parte do tempo. Por isso, a resiliência é tão importante. Principalmente quando o assunto é superar os obstáculos para conseguir mais clientes e aumentar suas vendas. Ótimo! Mas existe outra coisa que facilita muito esse processo de conquistar clientes, uma landing page personalizada e de alta conversão. Assim, você consegue o contato, de preferência o e-mail, dos seus potenciais clientes. A partir daí, você desenvolve um relacionamento duradouro que pode resultar na compra do seu produto ou serviço. Não sabe como criar uma landing page? O Clickpages é o seu melhor aliado nessa hora. Veja como é simples, são apenas três passos. Um escolha seu modelo, há opções de alta conversão comprovada através de testes. Dois casta mais a página, depois, edite os textos, as cores e as imagens, além de ocultar elementos que pouco agregam. Três publique, por fim, é só publicar no seu próprio domínio, sem custos adicionais de hospedagem. Conclusão! Ser resiliente é o mesmo que se tornar uma pessoa antifrágil, porque esse é o tipo de pessoa que usa os obstáculos e dificuldades como oportunidades para crescer. São pessoas que a cada porrada da vida, se tornam mais fortes e melhores. Você viu que o grande benefício da resiliência é te tornar imparável, nenhum problema será grande o suficiente para te desviar do seu objetivo. Eu te mostrei 12 características de empreendedores altamente resilientes, como focar no mindset de crescimento, não ter medo de sair da zona de conforto, cultivar a autoestima, ser persistente e altamente flexível. Pronto! Agora é botar a mão na massa! Capítulo 5 Ampliando a visão Artistas, intelectuais, cientistas, pesquisadores, políticos, sacerdotes, comunicadores e mestres. Sempre foram os principais influenciadores e formadores de opinião de geração em geração. Através de suas descobertas, na sua arte, nos seus experimentos, de suas teses e pesquisas, foram visionários que expandirão e expandem criando conexões em todos os níveis de consciência e setores sociais através do incrível poder da imaginação. Pois foram idealistas criando em suas mentes mundos que ainda não existiam, mas hoje desfrutamos de algumas delícias. Quem nunca parou diante de um porta-retrato com uma fotografia antiga, e por alguns instantes sua mente o levou a viajar no tempo passado, em uma velocidade vertiginosa, sem nos darmos conta que um turbilhão de emoções e sentimentos nos envolve, quase que aparentemente de uma forma involuntária. Estou fazendo isto, exatamente neste momento enquanto escrevo, sentado em uma confortável poltrona de couro na minha sala de estar, à minha frente acima de um longo espelho horizontal, temos vários porta-retratos fixados pela parede, e a cada um que passo a contemplar, minha estrutura mental me faz verdadeiramente viajar no tempo, voltando a lembrar cada detalhe do momento em que vivenciei aquelas situações. A sensação quando fecho meus olhos, quase poderia descrever uma espécie de metaverso, lembranças que me fazem imaginar, lembrar, do momento e situações diversas que nos aconteceram em todas as ocasiões destes registros em fotografias, inclusive sinto alegria e quase o mesmo prazer que senti na época que viajamos por todos estes lugares incríveis. A viagem no tempo é um assunto bastante curioso e que já foi tema de diversas produções cinematográficas. Mas estou me referindo à viagem mental no tempo que somos capazes de realizar através de nossa imaginação, nosso cérebro é capaz de nos levar para o passado, mas também para o futuro. Aceite o convite para libertar seu imaginário, através do pensamento imaginário, ou antidialético, que sobrepunha o pensamento dialético. Este que usamos através do código das línguas para falar, para escrever e debater a dialética. Mas voltando à minha sala, continuo a observar alguns objetos de decoração agora, em uma prateleira de vidro à minha direita, vejo a esfera de metal com camada de 10 microns de cromo duro sobre uma canaleta, e imediatamente consigo mesmo de olhos abertos viajar no tempo para o passado conseguindo visualizar quando estes objetos ainda não existiam de forma física, apenas era uma ideia na minha mente em que com lápis e papel começava a rascunhar um projeto de algo que não existia, além da imagem. Mental e surreal. Quem nunca ouviu esta palavra, surreal. Geralmente usamos esta palavra, quando queremos expressar nossa incredulidade mediante o que recusamos a acreditar, porém, sabemos que é real mesmo sendo difícil de aceitar ou compreender. Pois bem, no mundo da arte surreal de imaginar e de criar algo, ao contrário de algo conhecido na vida real, é um fato que sabemos não ser difícil de acreditar e nem de aceitar que exista, justamente por vir de um lugar onde tudo é possível e permitido, o mundo dos sonhos. Lembro-me detalhadamente deste projeto que criei a partir de apenas uma ideia, desenvolvendo o rascunho, o projeto e subsequentemente fabricando com minhas próprias mãos com toda a precisão de um artista, e depois de pronto e perfeitamente funcionando, nasce um sentimento de gratificação como recompensa de trazer à existência algo que apenas existia em minha mente. Sim, temos a incrível e magnífica capacidade cerebral de lembrar do passado e imaginar o futuro. Conseguimos nos projetar em cenários que ainda não conhecemos. Neste momento ao fechar meus olhos, consigo imaginar, onde quero estar daqui a um ano por exemplo. Posso imaginar em detalhes projetando, diversas situações de um lugar que não conheço ainda, apenas de alguns registros fotográficos que já vi porém nunca estive. Logo estou fazendo uma simulação virtual futurista, mesmo ainda estando aqui no presente. Este estado mental onde o fluxo das formas já acontece, emocionais, análises e sínteses, imaginações, pensamentos, memórias e vibrações. Esta inclinação para o futuro de nós seres humanos conseguirmos nos imaginar neste ato da visualização, realizando algo ou fazendo atividades prazerosas com outras pessoas em lugares magníficos no futuro é sensacional e ao mesmo tempo surreal. Na verdade, também chamado de sonho. Então use sonhar e se acostume a sonhar alto. O poder da visualização mental é simplesmente impressionante, fabuloso e estupendo. Por meio deste exercício, você conhecerá o propósito de Deus para a sua vida, e terá uma compreensão mais ampla de qual é sua verdadeira missão neste mundo. Absorver essa perspectiva reduzirá seu estresse, simplificado suas decisões, aumentando sua realização pessoal e, o mais importante, o preparará para a eternidade. O que é mais significativo no desenvolvimento de um ser humano vem através, não somente de uma luz interior que se acende e toma sentido, mas, sobretudo dos vínculos afetivos que estabelecemos com os seres que chegam a nós através do coração, nos ampliando nossa visão de mundo, nossa visão sobre nós mesmos, nossa visão de realidades à nossa volta e que muitas vezes fechamos nossos olhos não percebendo a necessidade urgente de fazermos parte de uma missão como parte de um todo. Muitas vezes não imaginamos, que temos alguma coisa tão especial a ser resgatada e partilhada, que pode transformar e iluminar nosso caminho e também de todos aqueles à nossa volta ou que futuramente o destino nos aproximará. Verdadeiro olhar para a deficiência Confesso que tenho tido o privilégio de conhecer e criar profundos laços pessoais e profissionais, com algumas pessoas incríveis, seres admiráveis que poderia até citar 45 sinônimos característicos desta palavra e que posso afirmar categoricamente que de alguma forma, descobriram, revelaram e trouxeram importantes tesouros interiores para minha vida. Em um jantar de empreendedores, quem recebeu a palavra para contar sua história e o que o levou a ter uma vida muito bem sucedida, mencionou naquele discurso que há dois dias havia realizado o funeral de seu filho de 16 anos. Contou que este filho havia nascido com doença congênita, ou síndrome rara, e por eles serem pais de primeira viagem, mencionou que o modo como a sociedade encara a deficiência mental, quando receberam o diagnóstico de deficiência, foram assolados por um conjunto de emoções e sentimentos negativos. Iniciando um ciclo de sofrimento desde o choque inicial, a rejeição ou não aceitação, a incredulidade, a culpa, a frustração. Foi então que comprometeram-se seriamente o seu bemestar biopsicossocial. Ao mesmo tempo houve uma reorganização familiar, para atender às necessidades singulares da criança. Sendo que, o menino nunca pode falar ou demonstrar sentimentos, aquele pai disse, aprendemos com aquele anjo amá-lo de uma forma incondicional, e mesmo sem nunca ouvir a frase, pai eu te amo. Como entendíamos o amor sendo transmitido sem palavras? O amor é uma emoção experimentada por uma pessoa face à outra, fazendo-a desejar estar com ela, alegrar-se quando ela está alegre e sofrer quando ela sofre, Bisquerra, 2003. Precisamos concordar que existe a necessidade destes pais aprenderem a ser emocionalmente inteligentes, através de uma modulação emocional e de uma reconceptualização do conceito de felicidade, cujo objetivo é de conferir a estes pais a capacitação para transformarem as suas emoções negativas em positivas para encontrarem dentro de si habilidades que lhes permitam promover momentos de felicidade, não se centrando, apenas, na preocupação do futuro da criança e sim antes no seu percurso de vida. Naquele momento um quebrantamento me atingiu e senti a necessidade de visitar e conviver com diversas famílias que enfrentam situações semelhantes, e descrever neste capítulo com o coração. Um dos olhares amildado em nossa sociedade, é aquele que busca por um padrão. Como tem sido seu olhar sobre as pessoas? Às vezes ao nosso lado, até mesmo dentro de nosso círculo que chamamos de família. Um ser humano que nasce com um corpo que apresenta qualquer limitação física ou psíquica ou adquire por algum acidente, quem sabe até mesmo por uma doença, lamentavelmente acaba por não se enquadrar mais na sociedade cega ou limitada por um tipo de olhar preso a padrões. Se faz necessário o debate continuo sobre a inclusão em vários aspectos educacionais e sociais, compreendendo que se é direitos de todos no convívio em sociedade independente de sua classe, raça, religião ou dificuldade por necessidades especiais. É inevitável perceber que na sociedade em geral, o desrespeito é notado cotidianamente, bem como falta às leis de benefício de PCD ou pessoas com necessidades especiais. Na verdade a sociedade não conhece a verdadeira forma de expressar amor, como as famílias aprendem no dia a dia de convivência e sensibilidade. Aproveitando neste momento para dedicar este capítulo a todas as famílias e pessoas que incansavelmente, aprenderam a dedicar suas vidas por uma causa tão nobre. Visitamos outra família em que o casal possui um dos filhos, com deficiência intelectual leve e autista, enquanto que o outro nasceu com sequência de Robin, também conhecida por muitos como síndrome de Pierre Robin, é uma malformação caracterizada por uma tríade de anomalias, mandíbula pouco desenvolvida, micrognatia, língua deslocada para trás, glossoptose, era um problema sério com o céu da boca aberto, respirando por oxigênio nos primeiros três meses. Com a ajuda dos médicos do Hospital da Criança e muita fé da mãe e pai que viveram no hospital durante quatro meses, brotou em meu coração uma dúvida silenciosa, mas sem necessidade de ser respondida, perguntei para mim mesmo, quantos amigos e parentes teriam demonstrado apoio visitando-os durante aqueles quatro meses que necessitaram de muita resiliência, nas dependências daquele hospital. Durante este tempo, existe uma negligência muito grande de não querer ver, se importar. Depois de algumas cirurgias, hoje tem seis anos. Quando perguntamos qual a expressão de amor que eles representam, tanto a mãe como o pai, responderam unanimemente, ouvir com o olhar. E ver sem olhar? Fomos convidados a retornar naquele lar novamente e passar um dia com a família. Estou diante de seres humanos que me surpreendem a cada instante. Perguntei para aquela mãe, você sente que fez tudo o que poderia e deveria fazer? Ela nos expõe então, sem conseguir conter a emoção e as lágrimas, que depois de participar de terapia com psicólogo mudou completamente sua visão em como abordar seu filho, como lidar com diversas situações com muito mais paciência e carinho. Pessoas, famílias que têm este tipo de experiência se tornam muito mais sensíveis à percepção de detalhes. Fomos interrompidos pelo pai naquele momento que falou, costumamos em todo o tempo, tentar imaginar o que ouvimos quando não estamos vendo. Já observou que você consegue saber através da visualização mental apenas, o que está acontecendo longe previamente através de sons que chegam pelos ouvidos sem estar olhando. Logo aquele pai com um olhar puro e ao mesmo tempo muito sábio, aguardou alguns segundos para que pudéssemos digerir, processar sua meditação e respondeu, nossos outros sentidos, olfato, gustação e tato, são estimulados por outros meios que precisamos praticar através da sensibilidade. Nossos filhos disse ele nos ensinam a desenvolver todos estes sentidos mais aguçados praticando em todo o tempo e todos os dias. O nosso olhar para o mundo é influenciado, portanto, pelas nossas experiências, e estas são afetadas pelas sensações que nossos sentidos captam. Em épocas e sociedades remotas as pessoas portadoras de deficiências, foram tratadas de modo desumano. E não há muito tempo atrás, pessoas com algum tipo de dificuldade foram vítimas de políticas de exclusão social. Sendo que a sociedade não aceitava a sua existência e, por isso, tratadas de modo desumano, tendo sido rejeitadas e perseguidas. Hoje existe uma normalização, que resulta do direito à igualdade de oportunidades para todas as pessoas e implica para a sociedade a criação de apoios e recursos necessários a poder-se alcançar este objetivo. Porém ainda lamentavelmente a sociedade tem uma visão estigmatizante sobre este assunto, moldada por preconceito, valores, crenças e expectativas sociais que transmitem fragilidade. A falta de conhecimento da sociedade, em geral, faz com que uma deficiência seja considerada uma doença crônica, um peso ou um problema. O estigma da deficiência é grave, transformando as pessoas com algum tipo de dificuldade em seres humanos incapazes ou indefesos, sem direitos, sempre deixados para o segundo lugar na ordem das coisas. É necessário muito esforço para superar este estigma. Realmente é necessário ampliar a visão da humanidade para estas verdades absolutas que precisam ser prioridade. As dificuldades são imensas para sensibilizar executivos de empresas privadas, educadores, assim como técnicos de órgãos públicos sobre essa questão. Um sentimento de omissão aparece, consciente ou inconscientemente, em técnicos, executivos e burocratas, quando necessitam decidir sobre este assunto tão sério e que é sem dúvida alguma, de suma importância. Deve-se lembrar, sempre, que o princípio fundamental da sociedade inclusiva é o de que todas as pessoas com dificuldades, devem ter suas necessidades especiais atendidas. É no atendimento das diversidades que se encontra a democracia. O que fazer diante deste quadro? O primeiro passo é conseguir a alteração da visão social, através de um trabalho de sensibilização contínuo e permanente, por parte de grupos e instituições que já atingiram um grau efetivo de compromisso com a inclusão de portadores de necessidades especiais junto à sociedade. Concluímos, que lutar a favor da inclusão social deve ser responsabilidade de cada um e de todos coletivamente. Poderia até citar, que muitas vezes nos afastamos das pessoas por causa das diferenças que vemos. Costumamos nos sentir bem com aqueles que pensam, falam, vestem-se e agem como nós, e pouco à vontade com os que estão em situação diferente da nossa ou têm outro tipo de formação. Poderíamos colocar o dedo na consciência, e nos perguntar, não vemos ou enxergamos todos o mundo, através das enormes limitações de nossa própria experiência de vida. Em vez de olharmos através das lentes de mídias sociais, apresentando um mundo que se alimenta de cooperações, rotulações e críticas, precisamos olhar para dentro de nós e buscar os atributos da vina ou que Deus compartilha conosco. Atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha, pelo menos em certa medida, com o ser humano, eles foram impressos na criação da humanidade, e por isso o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Sendo assim, se há e te ou apenas um deles que refletido em nós é o amor. Então lemos em 1 Coríntios 13 4-7 O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Costumo dizer que a expressão do amor de Deus, é medido pela sua capacidade de doação. Aceitar e amar as pessoas não significa que tenhamos de adotar suas ideias. Portanto isso nunca pode ser uma barreira para exercermos a bondade. Amar os outros verdadeiramente exige a prática contínua de aceitar os melhores esforços das pessoas cujas experiências e limitações de vida, talvez nunca venhamos a entender. Amar e consequentemente se importar com o meu próximo, significa verdadeiramente não esperar nada em troca de meus esforços. Entendo que preciso trocar constantemente minhas lentes espirituais para entender qual minha missão e responsabilidades que preciso exercer para influenciar positivamente pessoas ao minha volta. Enxergar além do que podemos ver requer uma concentração consciente das atitudes de Jesus. Segundo ele, a lei pode ser resumida em amar a Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo como a nós mesmos. Por este motivo se relacionar com Deus sendo dependente de Ele é bom e justo. Porém ser orgulhoso é se afastar de Deus. Questionar nossa forma de olhar, nossa forma de perceber, pode produzir mudanças na maneira como nos relacionamos com as outras pessoas. Precisamos lutar constantemente contra este inimigo invisível que se aloja dentro de nós, o orgulho, pois quando buscamos satisfação em nós mesmos, nos afastamos de Deus. Lemos no livro devocional Café com Deus Pai, de nosso pastor Júnior Rostirola o orgulho gera engano e torna as pessoas cegas, mas a humildade abre os nossos olhos e amplia nossa visão. Impossível deixar de citar também muito propício o pensamento de Albert Einstein se um dia tiver que escolher entre o mundo e o amor. Lembre-se, se escolher o mundo ficará sem o amor, mas se escolher o amor com ele você conquistará o mundo. Se haitiou neste momento, um lindo poema de um escritor nosso, Gaúcho, Mário Quintana, com o tema, Deficiências. Deficiente é aquele que não consegue modificar sua vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono do seu destino. Louco é quem não procura ser feliz com o que possui. Cego é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria, e só tem olhos para seus míseros problemas e pequenas dores. Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo, ou o apelo de um irmão. Pois está sempre apressado para o trabalho e quer garantir seus tostões no fim do mês. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da máscara da hipocrisia. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua ajuda. Diabético é quem não consegue ser doce. A não é quem não sabe deixar o amor crescer. É, finalmente, a pior das deficiências é ser miserável, pois, miseráveis são todos que não conseguem falar com Deus. A amizade é um amor que nunca morre. Mário Quintana, extraído do manuscrito do meu amigo Sandro Gonçalves. Capítulo 6 Seja imparável. Afinal, qual é o principal motivo pelo qual as pessoas fracassam em qualquer empreitada e, em particular, na preparação para concursos públicos? Por que param? Elas fracassam não por serem incapazes ou menos inteligentes, fracassam não porque não há oportunidades para elas, mas porque, em algum momento, param. Abra qualquer livro de história e você verá que o mundo pertence aos imparáveis. Pense comigo. O que teria acontecido se Thomas Edison tivesse parado após fracassar na primeira tentativa de inventar a lâmpada elétrica? Pergunto ainda, como seria o mundo de hoje se ele houvesse desistido após 999 tentativas sem êxito? Estima-se que Edison tentou milhares de vezes antes de ser bem-sucedido e mudar por completo o rumo da história. Atribui-se a ele a frase, eu não falhei. Apenas descobri 10 mil maneiras que não funcionam. E como seria o mundo da tecnologia deste início de século se Steve Jobs tivesse parado de empreender após ter sido expulso de maneira vexatória da Apple, empresa que ele mesmo fundou e atualmente a organização mais valiosa do mundo? Certamente não existiriam nem Iphones, nem iPads, nem iPods, entre tantos outros produtos que revolucionaram a forma como nos comunicamos e interagimos uns com os outros. O que teria sido da África do Sul e de Nelson Mandela se este tivesse desistido depois de condenado à prisão perpétua? Com certeza, ele não teria se tornado presidente do seu país, nem ganhado o Prêmio Nobel da Paz, nem contribuído para a promoção da igualdade racial na África. Enfim, esse que se tornou um dos maiores líderes do mundo não teria inspirado milhões de pessoas mundo afora. Como estaria Gisele Bündchen se tivesse parado de tentar se tornar modelo após ter sido rejeitada 42 vezes no início da carreira, ouvindo absurdos como que o seu nariz era grande e os seus olhos pequenos? De certo, ela não seria a celebridade mundial que conhecemos nem a mais bem paga modelo da história, sem falar a ativista que atua em causas nobres, especialmente de cunho ambiental. Será que a autora JK Rowling teria conseguido reunir sua fortuna de mais de um bilhão de dólares se tivesse parado de insistir na história de Harry Potter depois de ter a ideia rejeitada 12 vezes por diferentes editoras? Quão próxima de desistir de tudo o que conquistou ela esteve? Bastava ela ter parado, e nunca teríamos ouvido falar no bruxinho ou em trouxas. Já pensou? Por onde andaria o professor Vesley Machado, hoje promotor de justiça do Estado do Amazonas e nosso mestre de direito eleitoral, se ele tivesse parado após encarar mais de 20 reprovações em concurso? Qual seria a profissão do hoje juiz do trabalho Fábio Augusto Branda, se ele tivesse parado após a 42ª tentativa frustrada de ingressar na magistratura? Detalhe, ele foi aprovado na 43ª, depois de 10 anos de estudo. Acho que você entendeu aonde eu quero chegar. Em absolutamente todas essas histórias, nenhum dos protagonistas se arrependeu de não ter parado. Ser imparável faz parte do DNA de cada um desses personagens, mas quero aqui ressaltar, também faz parte do sangue de você que me lê. É próprio do ser humano ser imparável, mas, às vezes, por imposição de crenças alheias ou em decorrência de pensamentos equivocados que desenvolvemos a respeito de nós mesmos, começamos a duvidar da nossa capacidade e a nos culpar por falhas do passado. A verdade é que todos nós somos imperfeitos, e é justamente em nossas fragilidades após o cometimento de cada um dos nossos erros que encontramos as armas para alcançarmos o nosso destino grandioso. Um dos maiores erros que uma pessoa comete é ficar remoendo o que já aconteceu e não pode mais ser alterado. Se já é bastante nocivo permanecer se culpando indefinidamente pelo que não deu certo lá atrás, é igualmente ruim atribuir a culpa a terceiros e se conformar com o pensamento de que a vida é assim mesmo e de que é essa a vontade de Deus. A maioria das pessoas não consegue perseverar porque foca no erro e não na possibilidade futura de acertar possibilidade que, aliás, é concreta e só depende de tempo para acontecer, a não ser que a pessoa desista e, simplesmente, pare. A verdade é que todos nós somos imperfeitos, e é justamente em nossas fragilidades após o cometimento de cada um dos nossos erros que encontramos as armas para alcançarmos o nosso destino grandioso. É precisamente nos momentos de falha que plantamos as melhores sementes. E é especificamente a colheita posterior aos períodos de dificuldade que costuma ser a mais farta. Às vezes, precisamos estar com as mãos vazias para segurar algo novo. Lembre-se sempre, enquanto houver vida, a possibilidade de continuar e de evoluir. Sem sombra de dúvida, é preferível errar a vida inteira, mas não parar nunca. Inevitavelmente acerta-se no fim, desde que nunca se deixe de tentar fazer algo significativo e de perseguir o sucesso por toda a existência aqui, na Terra. Quem age diferente disso, para de viver, mesmo que esteja respirando. Passa a simplesmente existir. Portanto, amigo leitor, anote a palavra imparável em seu caderno, em seu mural dos sonhos ou em sua mente. E lembre-se sempre, enquanto houver vida, a possibilidade de continuar e de evoluir. Quando surgir um obstáculo muito difícil à frente, repita para si mesmo, eu sou imparável. Quando você cair, mesmo que ainda esteja em meio a fortes dores, levanta-se e grite, eu sou imparável. Quando experimentar uma grande decepção, conforte-se, eu sou imparável. Quando sofrer uma traição, pense, convicto, eu sou imparável. Sua obstinação em nunca parar o levará a superar tudo que vier pela frente. Muros serão derrubados, barreiras quebradas, inimigos derrotados, mares abertos. O que hoje parece impossível de resolver, de alguma forma será solucionado, desde que você carregue consigo o mantra de que é imparável. Se você acredita nesta mensagem, diga, eu sou imparável. Vamos juntos, em paravês, porque nada é capaz de nos impedir de seguir em frente. Nada. O que não me mata, me torna mais forte Frederic Nietzsche, filósofo. Com amor inquebrantável e propósito definido toda dificuldade se vence e todo obstáculo se transpõe. Horizon Svetmarden, de 1848 a 1924, autor americano. Agora, mais do que nunca, precisamos nutrir o imparável que existe dentro de nós para enfrentar o novo tempo que se avizinha. Ser imparável é, sim, jamais desistir de um objetivo, mesmo que seja preciso mudar a rota ao longo do percurso ou recuar um passo para, em seguida, avançar dois. A palavra imparável tem vários sinônimos e significados, e percebo que há muita confusão sobre o que eu quero dizer ao empregá-la em meus textos e falas. Ser imparável não é ser um super-herói que nunca precisa de descanso. Ser imparável não é trabalhar ou estudar o tempo todo e não tirar nem uns dias de férias de vez em quando. Tampouco é insistir em um caminho e seguir nele cega e teimosamente como muitos fazem. Ser imparável é, sim, jamais desistir de um objetivo, mesmo que seja preciso mudar a rota ao longo do percurso ou recuar um passo para, em seguida, avançar dois. Ser imparável é ter persistência inquebrantável, implacável, inexorável. Tratar-se de aceitarmos que o destino depende só de nós mesmos, de como devemos ser incansáveis em nossa busca pela realização de um sonho. Ser imparável é ter persistência inquebrantável, implacável, inexorável. Tratar-se de aceitarmos que o destino depende só de nós mesmos. O ex-presidente da República Juscelino Kubitschek, de 1902 a 1976, um dos maiores estadistas brasileiros, era um idealista infatigável. Ousado, acreditou em seus sonhos até realizá-los. As obras que tocou ao longo da vida foram a materialização de seu caráter imparável. Visionário e otimista, JK previu para nossa nação um grande futuro. Seu sentimento de esperança foi por ele posto em palavras que traduzem bem a ideia que ora estamos tentando transmitir a você, meu amigo, lanço os olhos para o amanhã do meu país e antevejo esta alvorada com fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino. Essa é uma mensagem bem oportuna, sobretudo no momento político que estamos atravessando em nosso país neste fim de ano, às vésperas da posse de um governo novo, eleito com base em ideias também novas. O momento é e tem de ser de fé e de confiança. Que se compra a profecia de JK. As mulheres em geral, e as concurseiras em particular, são outro exemplo de pessoas em paravês. Elas têm uma incrível força interior e uma disposição fora do comum, o que lhes permite vencer quaisquer obstáculos. Mulheres têm no coração a semente da mudança e exalão, muito além de perfume, o cheiro da garra, da luta e da sensibilidade por onde quer que passem. São criadoras e transformadoras. Admiro demais as mulheres da minha vida, especialmente nossas colaboradoras e nossas alunas. Ora, se plantamos algo, é de esperar que a hora da colheita chegará. Pode até demorar um pouco, mas o bem e o mal que semeamos uma hora frutifica. Os feitos de pessoas como Juscelino Kubitschek e as vitórias, tantas vezes testemunhadas por nós, das mulheres concurseiras são a prova de que a lei do retorno, mais do que inquebrantável, é infalível. O retorno não tem preço, mas tem troco, e é certo. Tem peso, tem medidas e pode-se seguir imediatamente à escolha, à ação, ao ato que o motivou, ou pode demorar um pouco e vir no médio ou no longo prazo. Mas virá. É uma verdade e uma questão de justiça. Ora, se plantamos algo, é de esperar que a hora da colheita chegará. Pode até demorar um pouco, mas o bem e o mal que semeamos uma hora frutifica. É como ensina a letra desta canção da banda Legião Urbana, ótima para refletir, tudo o que você faz, um dia volta para você. Como um bumerangue, tudo vai voltar. Eu acredito muito nessa verdade. A esperança, assim como a fé, tem de ser inquebrantável em qualquer momento ou situação. A esperança do verbo esperançar, do levantar-se e agir, do construir, do ir atrás, do não desistir jamais tem de guiar a vida de todos os seres humanos. E tem de estar, particularmente, na consciência e no coração dos que pretendem se tornar agentes da mudança, protagonistas de sua própria vida e da história de sua sociedade e de seu país. A esperança, assim como a fé, tem de ser inquebrantável em qualquer momento ou situação. É difícil por isso em prática, eu sei, mas não há outra saída, ou somos imparavês, ou teremos tomado a triste decisão de desistir. Fique tranquilo, pois o universo, ao contrário de rejeitar as pessoas que têm o coração aquebrantado, as acolhe. Então, de forma curta e grossa, rogo-lhe, aquebrante-se para mudar e conquistar o mundo. Aquebrante-se o orgulho, caro leitor, e seja forte e tenaz em seus propósitos. Trate de domar e enfraquecer sua arrogância, sua vaidade, seus medos, suas fraquezas. Fique tranquilo, pois o universo, ao contrário de rejeitar as pessoas que têm o coração aquebrantado, as acolhe. Então, de forma curta e grossa, rogo-lhe, aquebrante-se para mudar e conquistar o mundo. Não se esqueça, ainda, de que o tempo é senhor de tudo e a vida é professora de todos nós. Respeitemos esse senhor e essa senhora. O pior não é falhar em algo, mas, sim, nem sequer tentar. É de lei, quando nos expomos às oportunidades que nos assustam, somos capazes de conquistar qualquer coisa, especialmente as mais raras, que os outros nunca conquistarão. Tenha em mente que, na luta por uma vaga no serviço público, tudo que você precisa é falhar menos que seus concorrentes. Supere-se pouco a pouco e você vencerá, alcançando a aprovação com classificação dentro do número de vagas. O pior não é falhar em algo, mas, sim, nem sequer tentar. É de lei, quando nos expomos às oportunidades que nos assustam, somos capazes de conquistar qualquer coisa, especialmente as mais raras, que os outros nunca conquistarão. Sei que é mais fácil falar do que fazer, mas é preciso começar de alguma forma. Então comece, que o universo o ajudará em sua missão de alguma forma. Bom, meu amigo, se você está disposto a ser imparável, provavelmente já não tem inveja alguma das conquistas dos outros. Quem é imparável quer o melhor para si e seus pares, mas também deseja tudo de bom e de melhor para os outros com quem convive ou se relaciona, pelo simples fato de que o sucesso dos outros não impede nem compromete o seu. Tratar-se de expectativas e desejos diferentes, e você, imparável, sabe bem disso. A única forma de ser imparável é agindo sempre, e não apenas quando se julgar pronto ou quando parecer oportuno. Portanto, pense positivo, mas de forma realista, com a consciência de que não há ninguém neste mundo que possa fazer exatamente o que você faz ou fará. E lembre-se, a única forma de ser imparável é agindo sempre, e não apenas quando se julgar pronto ou quando parecer oportuno. É fazer acontecer começando com o que se tem à mão, para mais tarde fazer os ajustes necessários e lapidar, aperfeiçoar o produto do próprio esforço. Ser imparável é estabelecer metas que estão muito além de sua capacidade atual. É desafiar-se a todo instante, focando no trabalho e nos resultados em vez de no sucesso, poder ou status que eventualmente advenham da investidura em um cargo público. Um último conselho, a melhor época para se preparar para concurso público foi um ano atrás, a segunda melhor época é agora. Os verdadeiros imparáveis de hoje começaram a estudar no ano passado, cabe a você ser o verdadeiro imparável do próximo ano. Estamos juntos. Somos imparáveis hoje, e sempre. Vamos de mãos dadas até a conquista dos nossos sonhos, com confiança no futuro que estamos criando no hoje, no agora. Você é inquebrantável, leitor amigo. Reconheça isso de uma vez, comentando, eu sou imparável. E vamos juntos conquistar o que queremos por nós mesmos, e não para satisfazer os outros neste novo ciclo.